Tá bom, eu crio o coragem, vai atravessar. Hum? Tô sursta? É isso aí, que assim, eu achava. A gente, olha lá, tá aqui. A gente tem que chegar lá, até lá. A gente pode seguir lá. A gente vai pegar lá. E aí E aí E aí E aí E aí galera um flecha mesmo um bocado de pau para a gente ainda ver ele e agora dentro da e aí 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 a e aí e aí e aí e aí oi 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 Outro flash aí, pessoal, vamos? Aí um flash aí para pegar a pescadinha. Aí um flash aí para pegar a pescadinha, e aí um flash aí para pegar a pescadinha. E aí um flash aí para pegar a pescadinha. 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 E aí um flash aí para pegar a pescadinha. E aí um flash aí para pegar a pescadinha. E aí um flash aí para pegar a pescadinha. E aí um flash aí para pegar a pescadinha. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL